Francisco Ferreira de Guimarães, por mais, por maior que seja, a homenagem nesta tarde de hoje ao nosso amigo Geraldo, se torna pequena perante os seus trabalhos e foi prestado na nossa querida Antônio Martins. Quando lembro nosso irmão, uma lágrima rola e cai, nosso amigo viaja para a casa de Adonai, deixa o mundo nos vivos buscando o Santo Pai. Nosso irmão agora vai, para ele a gente faz jus. Nosso amigo Geraldo, sua história se traduz, ele foi iluminado com o nome de Jesus. Para a Assembleia de Jesus, ele agora foi chamado, trabalhou aqui na terra, seu nome será lembrado, porque quando faz aos pobres, para Jesus fica emprestado. Eu mesmo estou lembrado, pode vocês não lembrar, vi ele preocupado com a solução do mar, mas garantiu o recurso junto à LBA. Deu para todos resistar, segundo a história diz, distribuir o alimento para adultos e guris, naquela linda ação eu vi ele bem feliz. Eu vi ele bem feliz, junto à luta dos tratores, arando e cortando terra para nossos agricultores, Geraldo teve o nome no rão dos variadores. Dos nossos variadores, ele estava na frente, para encontrar o emprego, ele estava presente, quando aqui era Telerni, deu emprego a muita gente. Registo no meu repente, faço a observação, ele estava presente, saiu de educação, teve um papel atuando de junto à nossa construção. Para lembrar nosso irmão, eu só registro bondade, com a família querida da mesma comunidade, na face desta família só tem tristeza e saudade. A nossa comunidade, frente ao santo altar, dentro da celebração, seu nome vamos lembrar, pedindo a meu Jesus para ele um bom lugar. A cidade vai chorar, isso eu tenho certeza, meu coração está chorando, debruçado nesta mesa, porque estamos perdendo um membro da nossa empresa. Sem corretivo na mesa, não apaga os gestos seus, a cidade admira os pequenos versos meus, a família está chorando e o nosso irmão morando na casa santa de Deus. Para o nosso amigo Geraldo, escreveu Francisco Conte.